Música Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Marcenaria C&B A gente gravou recentemente sobre o acabamento do pé de cadeira E agora a gente vai dar sequência aqui A gravação da fabricação da cadeira É cadeira simples A gente fabrica com ferramentas simples Mas tem umas dicas aí que o pessoal tem perguntado E que a gente gostaria de passar Então o pé a gente já mostrou no vídeo anterior Como que a gente faz o acabamento do pé Por enquanto não tem nada de muito especial É um pé só com acabamento Mas no decorrer do vídeo Provavelmente deve ser de 2 a 3 vídeos Para não ficar muito longo Deve ser de 2 a 3 vídeos A gente vai mostrar a montagem completa dessa cadeira Inclusive com dicas de montagem, furação Então o pé está aqui Próximo passo Pessoal, aqui na mercenaria A gente começa a fabricar a cadeira Primeiro pelo pé Pelos pés O pé menor Não precisa Não tem nada de muito especial Não precisa mostrar a fabricação Já estão prontos A gente já mostrou esse pé Próximo passo que a gente faz aqui na mercenaria É a montagem do encosto da cadeira É onde as costas da cadeira É onde a gente encosta na cadeira Então a gente está aqui Na parte da furação Furando essas peças Essa cadeira Vou deixar uma foto aí em cima Vai ser parecida com essa da foto Com o encosto reguado Um ripadinho Então ela vai ter 4 reguinhas no encosto Aqui estão as peças A gente está na preparação delas Não vou entrar muito em foco das medidas aqui Depois quando a cadeira estiver montada No final vou passar medidas Mas por enquanto nosso foco não é medida O foco de hoje é a montagem do encosto E a furação Vocês podem ver aqui Tem um lote de peças que ainda não foi furado Estão apenas marcados Eu vou passar uma dica que a gente usa Para não ter erro na hora de furar Como vocês podem ver A gente faz a marcação das furas E a gente rabisca aqui onde vai ser furado Pessoal, ainda falando sobre marcação A gente prepara todo o material primeiro Antes de fazer as furações Como vocês podem ver A furação Milimetricamente Cerca de 2 milímetros menor Que a largura da régua Depois eu vou explicar mais para frente Por que a gente faz desse formato Ok pessoal? Então vamos passar aqui para a marca Eu tenho aqui duas peças de Massaranduba Madeira bem dura Está esquadrejada Está aparelhada Essa madeira é boa Para quando a gente está utilizando aqui A outra peça desliza aqui dentro Com muita facilidade Então Eu gosto de sarrafos de massaranduba Para fazer esse tipo de trabalho Por causa disso Como vocês podem ver Aqui a marca está regulada E se vocês verem na broca A ponta da broca Está centralizada Com a peça a ser furada Não sei se vai dar para focar Perfeito Estou usando uma broca comum Com guia É uma broca de 10 milímetros Aqui E vocês podem ver Que ela está centralizada na peça Já foi regulada dessa forma Então Simplesmente preso com sargentos Na base da máquina Eu prefiro Trabalhar Nesse formato E a ponta da broca Bem centralizada No momento da furação Eu faço primeiro Os dois furos Das laterais do buraco Então Eu faço primeiro Esse furo Aí eu mudo para cá Faço outro furo E depois eu limpo O meio aqui Com a broca Isso é para dar precisão No trabalho E também No momento da furação Utilizo fazer Com suavidade Não descer muito rápido A furadeira Também ajuda na precisão Se você desce muito rápido Pode distorcer o buraco Então Trabalha aqui suave Que a furação Sai bem mais precisa Ok? Então vamos lá A gente faz a limpeza Aqui na máquina também Agora a gente vai Nos miolos E faz a limpeza 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 Amém. Então pessoal aí ó, curação feita, alinhadinha, vocês podem ver, trabalho profissional, né, lembrando que a broca sempre bem afiada e uma máquina forte, né pessoal, a gente tem um vídeo aí que a gente deu uma turbinada nessa máquina aí, vou deixar o card aí para quem quiser assistir, e a melhoria para esse tipo de trabalho foi grande. Então a gente está montando, como a gente, como eu falei antes, a gente começa pelo encosto aqui, então a gente está montando o encosto, a gente já mostrou um pouco da furação, né, agora a gente está montando os encostos aqui. Vindo para cá, uma dica importante sobre isso, que a gente já fez, antes de montar o encosto, a gente já tem que ter feito as espigas, né, das travessas. Vocês podem ver, já foi feita a espiga aqui ó. Antes mesmo de furar o pé, tá pessoal, a espiga aqui já está pronta. Podem ver, nas duas peças, né, aquelas peças que a gente estava furando anteriormente, agora já está com as espigas prontas. Então está aqui, né, para a gente fazer a montagem, o próximo passo. As reguinhas também já foram feitas as espigas, tá. Não vou mostrar fazendo essas espigas, mas no decorrer do vídeo, a gente vai e mostra fazendo as outras espigas da cadeira, que é o mesmo processo. Não tem erro. Uma dica importante, pessoal, na hora que for fazer a espiga, né, não deixar a espiga muito apertada, mas também não muito folgada. Porque são peças finas, se eu deixá-la muito apertada, qual é o risco de você bater e ela rachar a peça. Então, que fique assim, não muito justo, mas não muito folgado. Aí com adição de cola, fica um serviço bacana. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, mais um passo aqui então, agora, nós vamos passar para as marcações, né? As marcações para fazer as furações na cadeira. Até um pouco das furações já foi feita aqui, né? Vocês podem ver que esse pé já tem algumas furações. A gente aproveitou o tempo. Mas eu vou explicar sobre a marcação do pé, né? Do pé, que é o pé com o encosto. A marcação com o encosto aqui, que eu já falei antes. E a gente monta lá primeiro, depois a gente faz a marcação. Vocês vão entender por que agora. Quando a gente termina a marcação, agora já estamos finalizando a parte de marcação da cadeira. Então, no final do segundo vídeo, ou no meio do segundo vídeo, que vai ser da montagem da cadeira, aqui a gente vai falar só de furação, de marcação, porque senão vai alongar muito o vídeo. Então, de toda forma, aqui a gente vai finalizar a marcação da cadeira. A gente não marca mais a partir de agora. Então, aqui é o final. Aqui são os pés, os pés menores, né? A travessa do apoio em cima já está marcada. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas ela é a menos importante em relação a isso daqui. O mais importante é essa marcação aqui para a cadeira ficar esquadrejada, não ficar mancando e ficar no tamanho correto. Então, os pés maiores, né? Já está marcado. Os pés menores, né? E a gente vai marcar o encosto daqui a pouco. Então, aqui, a marcação dos pés menores é a seguinte. A gente pega os dois pés maiores, né? O método mais funcional que eu encontrei foi esse. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo mais cadeiras, né? Você pode fazer uma cadeira. Você usar esse método vai funcionar ou mais cadeiras. Quando a gente está fazendo 12 cadeiras, vamos supor, e a gente usa esse método. Uma coisa muito importante antes da gente começar a marcação, mesmo os pés sendo todos iguais, como vocês podem ver aqui, todos os pés que eu estou padronizado, marque os pés. Por exemplo, essa é a cadeira de número 11, por coincidência. Pode ver aqui. Aqui está marcada os pés, né? Os pés maiores, os pés menores e o encosto. Todas as peças são marcadas. Ah, mas as peças são todas iguais. Tá, mas marca as peças que você evita o problema. Mesmo achando que as peças são todas iguais, existem diferenças milimétricas que na hora que você montar a cadeira vai te dar problema. Então, marque aqui, faça tudo como se fosse uma cadeira única. É a melhor forma. Então, vamos lá. Dois pés menores ao lado dos dois maiores. Como os maiores já foram marcados primeiro, a gente vem aqui e coloca o esquadro no pé, né? Vê se os pés estão devidamente alinhados no esquadro. Aí a gente vem aqui e copia essa marcação, né? Depois, como eu disse, eu vou falar de medidas no próximo vídeo. Aí eu vou pegar a treina, eu vou fazer as medidas, vou deixar no final do último vídeo um desenho ou dois desenhos, né? Com as medidas que a gente usa aqui, tendo em vista que cada lugar usa uma medida de cadeira, né? Então, hoje não vai ficar pegado muito em medida por causa disso. Então, você alinhou aqui, você vem com o esquadro e aí você copia a marcação. Eu utilizo muito, vou fazer dessa forma. Copie bem no esquadro, bem com cuidado para essa furação não ficar muito larga depois e nem muito estreita na hora de montar. Ok. Então, esses pés vão se encaixar com esse. E essa cadeira também tem travessa nas laterais, pessoal. Então, aí a gente tem que copiar essa marcação aqui, ó. Essa aqui ainda não foi furada. Não sei se vai focar aí direito. Mas a gente tem que copiar essa marcação para esse pé aqui, tendo em vista que esse pé vai ficar de frente para esse e essa marcação aqui é a marcação lateral. Ok? Então, a gente faz o mesmo processo. Então, vamos lá. Ok. Então, só para entendimento, pessoal. Esse pé, ele vai ficar, depois de montado na cadeira, ele vai ficar nessa posição. Ó. Certinho, pessoal? Então, a marcação do pé está aqui. Beleza. Então, marcação. Já está marcado o encosto, mas eu vou demonstrar aqui como que é feito, né? O porquê de numerar as peças e porquê de fazer o encosto primeiro. Como já está marcado, vocês vão entender o seguinte. Eu costumo deixar esse modelo de cadeira, vai ficar com uma cabeceira, uma ponta de cadeira de 2 centímetros. Então, os pés são todos do mesmo tamanho, exatamente. Eu vim aqui em todos, marquei 2 centímetros. Ok? Então, o nosso encosto vai começar a descer 2 centímetros para baixo. Então, lembra o que eu falei sobre a espiga ficar pronta antes da montagem do pé? É por isso. Porque para você fazer essa espiga depois de montada, é mais difícil. Entendeu? A gente traz aqui, né? O encosto é onde ele vai ficar, né? Nos 2 centímetros que eu já marquei aqui. A gente marca com a peça, tá pessoal? Porque aí não tem erro, não tem como dar errado na montagem da cadeira. Que seja milimétrica a diferença. Mas se você marcar dessa forma, você não vai ter surpresa na hora de montar a sua cadeira. Então, eu já marquei os 2 centímetros. Eu vou riscar aqui, com a peça mesmo no lugar, tá pessoal? Vou riscar aqui. Pronto. Aí a gente marcou. Aí a gente vai virar a peça e vai fazer a marcação no outro pé. É um pouquinho trabalhoso, tá pessoal? Mas compensa na hora da montagem. Esse tempo que você perde agora, você ganha aí na hora da montagem. Porque não vai dar errado a furação. Aqui já tá marcado, mas eu tô repetindo o processo pra vocês entenderem. Ok. Então, marcado. A gente faz essa marcação em todos os pés individualmente. Essa regulagem já tá pronta, mas eu marco todas. Essa regulagem fica lá na marca, mas eu marco todas pra não ter perigo de errar também na hora de furar. Ela já tá feita. A gente vem aqui. Faz a marca. Depois a gente vai pra furadeira. Bom, então a gente vai passar aqui agora, fazer a furação do encosto, tá pessoal? Aí a gente vai encerrar essa primeira parte do vídeo. Antes que a gente encerre aqui, eu queria pedir pra quem estiver gostando, estiver sendo útil as informações, ficar atento na notificação que a gente vai estar postando o segundo vídeo da montagem da cadeira. Então, pra quem quiser fazer uma cadeira todinha, a gente tá mostrando aqui no canal, desde tirar o pé, cortar o pé até no final da cadeira. Beleza, pessoal? Então a gente vai furar aqui. A gente vai encerrar. A gente pede a todos aí que, se puder, compartilhar, ajudar o canal a crescer, que deixa o like aí pra gente. Beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.